O que que é isso? Já troquei o receptor? Se cair, vocês vão falar que é eu. Caralho, meu, que chacoalhada que deu, rapaz. Você viu? Mas é de vento, viu, Beto? Não é do rádio. Ah, não é não, cara. O vento não faz isso, não. Atenção, Lua. Eu tô com outro receptor, eu vou colocar o outro receptor dele. Ah, chacoalhou feio, mim, cara. Você viu que chacoalhada feia que deu? Putz, lindo. Se eu cair ali, você pau, Beto, você quebrou meu avião, cara. Não, mas eu sabia disso aí já. Caralho, obrigado, senhor. O pilhãozinho gostou de brincar, cara? É um esportezinho legal. Eu acostumei com o meu que você dá um toquezinho e vira o coração do outro tapinha, cara. Pessoal, com essa tremida que ele dá aí, Beto, é rara acontecer, viu? Só na mão dos outros? Não? Dá uma a cinco cada voo só. Dá uma a cinco cada voo. É raro. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. É amém. 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 Agora é um desastre. É hora do pouso. Vai pousar de lá mesmo? O vento está aqui. Vai ter que ser de lá. Tinha. Tinha. 力... Fazer um duplo emido. Páfes de alimento. Páfes de alimento. Amém. Tinha. Quant 국ér Dicas, que vento bravo pouso na ventania agora vai tentativa número 3 na terceira vai se não vai ele quebra então tá foda tá foda, Beto tem que tossar no dedo, senão se não vai pousar não vamos ver se agora ele vem corta no... mantém o vídeo ou deleta? não, não, não ainda não se não vai de pouso. Filé! Cerada! Bota o ar, bota o ar, bota o ar, bota o ar, abastece. Vamos ver o carro como é que tá. Funciona aí, bota o ar, rapaz. Não, Alberto, já que é mueja. Acho que não. O motor que tem isso aí, rapaz, se faltar uma mão, ele vai voando. Esse trem de pouso, ele é muito fraquinho demais, cara. Que vento bruto, cara. Que vento bruto.